Live Mundial FM Estamos aqui para falar hoje sobre o financeiro e amor. E você que recebeu aí o nosso flyer falando sobre a programação de hoje, então aproveita para anotar as dicas e quem quiser participar da live às 20 horas, então entra aí no nosso Facebook, Energia B Prosperidade e Saúde. E quem quiser falar na rádio, já anda para colocar o número da rádio. Aí você entra aí na rádio para fazer perguntas. Hoje eu vou falar sobre o teste psicológico, então você que ligar pode fazer o teste. E você para clicar aí nesse botãozinho do seu inconsciente, onde você vai ligar a parte financeira ou a vida amorosa. Você tem que se conectar com a sua fonte criadora. Você tem que fazer igual o gênio da lâmpada. Você saber que você tem um gênio aí, que se você souber ativá-lo, você faz com que a coisa aconteça. Você cria. E o que você cria? O que você está criando? Então para um pouquinho para pensar o que você está criando, porque você está apertando o botão errado e isso só te traz dificuldade, né? Então cadê o seu poder mágico? Se tiver alguém na linha, você avisa, tá, Gia? E eu vou fazer o teste psicológico, não vou ser que ligar. Eu vou te mostrar o porquê que não está acontecendo o que você deseja. Cadê o seu poder mágico? Cadê a sua fonte criadora? Cadê o seu botãozinho do gênio que está aí? Que é só ligá-lo, né? Então as dificuldades que a gente acaba ligando. Então você quer dinheiro, você quer saúde, você quer paz, tem que saber como fazer isso. E o teste psicológico ajuda, porque ele mostra o que está realmente aí te atrapalhando e como você vai mudar esse pensamento. Ou pensamento, ou forma de respirar, o jeito de idealizar a coisa, né? Você faz de uma forma que você vai enganando o seu cérebro, sua mente, você vai enganando os traumas que tem aí para que a coisa aconteça, né? Então perceba a solução. Esse caminho é simples. Isso é física quântica, gente. Então como você vai fazer essa transformação? Você faz essa transformação sabendo como você enxerga as coisas. Se você enxerga de uma forma correta e você conecta aí com a sua energia e você sabe fazer com que seu inconsciente reproduza, você consegue alcançar o que você quer. Então vamos atender um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, eu queria saber se eu vou arrumar um serviço logo. Qual o seu nome? Eliette. Eliette? Sim. Eliette, hoje eu estou fazendo teste psicológico, você viu? Uhum. Quanto tempo você está sem trabalhar? Um mês. Um mês. Você trabalha com o quê? Eu trabalho de costura e trabalho de limpeza também. Ah, tá. Mas você gosta mais de costurar ou de limpar? Costurar. Costurar. Então seu dom é costura, né? Você gosta de fazer reformas ou você gosta de criar modelos, de fazer coisas novas? Às vezes já peça, sabe? Peça, costurando já peça. Ah, você faz uma peça de roupa. Você cria modelos, não? Não. Já vem cortado, né? Ah, você só costura. Eu vou te fazer o teste para saber por quê. É sempre que você fica desempregada ou você está desempregada só dessa vez? Não, só dessa vez. É, sempre aparece emprego. Isso. Tá. Mas só que a última vez eu trabalhei de limpeza, né? Tá. Porque assim, o teste psicológico vai te mostrar se você está trabalhando com o seu dom ou não. Tá? Se você está conseguindo trabalhar com o que você gosta ou se você está simplesmente trabalhando para ganhar dinheiro. Tudo bem? Tudo. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que é muito rápida para tomar as decisões ou você fica perguntando para todas as pessoas? Você acaba sendo influenciada? Eu só, a pessoa só dá a informação e já faça, sabe? Sozinha sem precisar ficar perguntando. Tá. Mas eu te perguntei da sua decisão. Se eu te fizer uma pergunta, você prefere... Vou te fazer três perguntas. Você vai me responder bem rápido. Você prefere o frio ou o calor? Frio. Você é casada? Abaseada. Tá. Se o seu marido te chamar para viajar agora no final de semana no feriado, você vai sem pensar? Ou você vai verificar primeiro como que vocês vão arrumar dinheiro, como que vai ser as coisas? Se eu tiver o dinheiro, eu já viajo. No final, eu fico pensando o que a gente vai fazer, né? Você não vai pela cabeça dele. Né? Porque se ele está convidando, ele tem que estar com a grana, né? Exatamente. Se meu marido falar, vamos, eu nem pergunto. Eu já pego a mala e vou embora. É porque se você está convidando, tem que pagar tudo. É, lógico, né? Bom, meu marido já tem que pagar tudo mesmo. Não tem história muito comigo. Aliás, eu nunca paguei conta nenhuma. E agora, a última pergunta. Você prefere o frio ou o calor? O frio. O frio. Quando você recebe... Última, não, penúltima, né? Quando você recebe o seu dinheiro, você paga primeiro as contas? Ou você vai tomar um lanche, passear um pouco? Primeiro as contas. Tá. Então, olha, aqui você é uma pessoa que acaba... Você tem alguns bloqueios de infância. Então, você perguntou se você vai arrumar emprego. Então, quando você tem as suas coisas para acertar, você fica com débito, você fica muito preocupado, o emprego vem rápido. Mas não é aquele emprego que ia te suprir a todas as suas necessidades, que você ia fazer passeios ou viagens. Então, no seu teste psicológico, você tem que retirar os traumas de infância e, através desse tratamento de 30 dias, as coisas vão começar a fluir de uma forma onde você vai trabalhar por amor. Aí você pode arrumar um emprego de verdade, tá? Então, assim, você tem que fazer pessoalmente, a gente tem que verificar outros dois testes, tá? Aí você marca uma consulta lá que está R$ 63,00 e você vai ganhar o áudio. Esse áudio que você ouviu falar é um áudio psicológico, onde ele faz você não ser totalmente sem... Como que eu posso te explicar? Você é uma pessoa que gosta das coisas, sabe o que quer, mas você fica como se tivesse um robozinho. Você teve uma criação que tudo tinha que ser certo, você não podia ter as coisas além daquilo. E isso faz com que as coisas não fluam do jeito que você quer. Não é assim? É. É porque aí no teu inconsciente, pelo teste que eu falei, as perguntas que eu te fiz, você é uma pessoa prática que consegue só o necessário e fica sempre perdendo tudo de bom porque o dinheiro não dá. Então, para que melhore isso, você vai ganhar o teste de 30... O teste não, o áudio. É um áudio que eu gravo aqui na Vibe Mundial com o Jean. Esse áudio, eu falo palavras psicológicas que vão fazer você mudar essa forma de pensar. Mas para ganhar, você tem que passar comigo, tem uma consulta de R$ 63,00, tá bom? Aí aproveita. É, eu vou falar o número do WhatsApp, você já entra agora. É a primeira vez que você ouve o programa? É, primeira vez. Olha que benção, eu já estou aqui há sete anos. Então, gratidão, gratidão. Anota aí o WhatsApp no ar e entre em contato com as minhas meninas, a Júlia, a Jaqueline, o Wesley, eles estão todos aí no ar. Tá. Um beijo, você mora onde? Eu moro em Piracicaba. Um beijo para todos aí de Piracicaba. E você também que estiver aí em Piracicaba e no estado de São Paulo ou em São Paulo, entra no WhatsApp 9-724-9-789-724-9-7878. Passa um WhatsApp. Você pode fazer qualquer consulta por R$ 63,00 ou qualquer curso. Essa consulta, gente, pode ser com o tarô ou pode ser esse teste. É claro que não é assim rapidinho, porque aqui na rádio tem que ser rápido, que é só 25 minutos. Mas aí você fica lá uma hora comigo para te ajudar a transformar a sua vida. Então aproveita qualquer curso básico, terapêutico, curso esotérico, tarô, reiki, auriculoterapia, cromoterapia, numerologia, tudo R$ 63,00. E o atendimento também, tá? Atendimento psicológico, pedagógico, atendimento para criança, o nome, tá? O seu mapa com o seu nome, o mapa com a energia B que mostra ali as suas energias, você quer emagrecer, você quer ganhar dinheiro, você quer ser feliz no amor. Então entra no 97249-7878. Vamos atender outro ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Maria. Maria da onde? É Maria de São Paulo. Qual bairro, Maria? Ah, sim, agora na Raposo Tavares. Raposo Tavares, um beijo para todos daí da Raposo. Já ouve o meu programa ou é a primeira vez? Não, eu tenho escutado sim, mas hoje acho que eu estou participando a primeira vez. Ah, mas nunca veio no meu espaço? Nem participou das promoções? Ainda não, falta de tempo. Tá, então aproveita aí. Então vamos fazer o teste, Maria? Tá, vamos. Você trabalha com o que? Eu sou cuidadora, porque eu estou trabalhando hoje. Ah, tá. Você gosta do que você faz? Não, muito. Eu saí de São Paulo e vou para Barueri. Aliás, eu estou em Barueri agora. Ah, tá. Você cuida de dois lugares, em dois lugares. Não, eu saio de São Paulo e vim para Barueri, mas eu moro em São Paulo. Ah, tá. Você vai para ir para fazer o trabalho aí. Isso. Tá. Você fez um curso para isso? Eu fiz com enfermagem há muitos anos, eu fiz de cidadora também e estou na área já há mais de 25 anos. Ah, tá. Você quer fazer alguma pergunta para ver se vai dar certo ou não ou você quer só fazer o teste? Não, eu já estou na área há muitos anos e aqui eu estou há dois anos e meio, né? Então eu já passei no teste aqui mesmo, porque... Mas você quer saber que área? Do amor, do dinheiro, da saúde? Ah, do dinheiro? Nossa, minha aposentadoria aqui está, que está. É para sair. Tá. Se você tiver que escolher entre dois animais, o gato e o cachorro, qual que você escolhe? Ah, o gato. O gato. Você tem gato? Eu já tive 13 gatos. Nossa, que bem isso. Se você tiver que escolher uma cor, qual você escolhe, branca ou vermelha? Posso ver vermelha. Vermelha. Escolhe o número de 1 a 10. 1 a 10? É. Pode ser o mesmo. Qual o número? 1. 1? É. Você quer saber da parte financeira da sua aposentadoria, né? Olha, Maria, aqui no teste mostra que você acaba se conformando com a situação. E isso você traz traumas de infância. Talvez a sua família é assim, que sempre fique esperando, deixa a coisa acontecer, acaba se conformando com a vida do jeito que está. É isso? É, por aí mesmo. É. Isso daí são traumas, né? Que a gente traz. Às vezes a mãe ou o pai falava, calma, espere. E sempre esperou, né? A gente espera a vida toda. Então, para tirar esse trauma, para as coisas vir rapidinho, como eu falei, nós temos um gênio dentro de nós. É só fazer ali um lustrezinho na lâmpada, o gênio sai e a gente consegue o que quer. Tem que saber o botão certinho. Então, para você encontrar esse botão certinho, você também vai fazer uma consulta que custa 63 reais. Aí você pode fazer do tarô ou da árvore genealógica. Aí depois você pergunta aí para as minhas funcionárias que elas vão te explicar. E você vai ganhar dois áudios, tá? O áudio do dinheiro, que é para te trazer dinheiro rapidinho, que você também vai ouvir durante 30 dias. Mas o áudio do dinheiro, você ouve ele num dia. Daqui meia hora, você para de ouvir e já vem dinheiro. E o áudio do... É para tirar os traumas que você vai ouvir de manhã. Você vai fazer os exercícios. Esses dois você já ganhou, tá bom? Ok. Tá, então anota aí o nosso WhatsApp e um beijo aí para o pessoal de Barueri, para Miriam, para Carol, para o pessoal também aqui da Raposo Tavares, né? Tem bastante menina que vem no espaço. Eu vou te esperar lá, tá bom? Ok. Um beijo. E aí Eu vou aceitar A rádio que muda a sua vida No Vibe Mundial F.M.